Eu vou, eu vou declarar! Eu vou declarar! Eu vou declarar! Eu vou, eu vou colocar! Peta trofa do Leleu, peta trofa do Leleu! Peta trofa do Leleu, peta trofa do Leleu! Posso apanhar pro Kante, só que não pro Samuel! Hã? 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 Sabia, você tá de bala, falou que o Kant batia animi pra ele e você disse que eu sou o melhor de São Paulo Eu tava mentindo, fica tranquilo que eu vou sair sorrindo Não vou puxar meu, mas deixa eu te dizer, diferente dele você é de maior Se você quiser nós vai resolver